Mais um clipe Gago vazou sobre a baguncinha 4 Você não... Eu vou falar, pode falar, Coringa Tô duro Ah, mano, tem... Esse horário não vaza não, pode falar Não vaza não, eu vou falar Tô duro, o nome da próxima baguncinha É Supermercados BH Bagunça Mano, errou, mano É supermercados BH Beguncinha Nossa, BH Ele vai patrocinar a próxima baguncinha Ele vai patrocinar a baguncinha? E sabe E sabe que eu fui contratado E eu fiquei sabendo Sabe quem vai cantar na baguncinha? Sabe quem vai? Eu fiquei sabendo Eu sou a filha do cara, você acha que ele não vai Você vai cantar pra mim? Sabe quem que vai cantar? Gustavo Lima Gustavo Lima vai cantar na baguncinha Imagina 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 Porra Pra trabalhar na baguncinha passada Não sei se você viu Não Baguncinha passada eu tava servindo lanche pros meninos lá Eu era randola ainda É verdade, eu lembro Eu tava servindo sanduíche Eu não vi você não não, viado É, porque eu tava só ajudando, né Eu tava na pé, eu não podia Ele não sabe onde tudo Ali perto do palco, pô É, eu tava lá servindo lanche Ele era o cara que ficava de costa pro palco Isso mesmo Gustavo Lima e Lil Biro E Lil Biro Que vai cantar Aham Aham Tô duro Eu tava com a blusa escrito Manutenção Nas costas Com dois N Manutenção Fui de fuder Ai, mano Deixa eu ver aqui Manda clips, galera No chat No chat Clips Do meu Discord Fazendo favor Gabi brigando com o cara Que hackeou a Fernanda Já vi É, Coringa Você gosta disso aqui Hã? Irmão O que a gente tá vendo aqui, ó Isso aí Você tá vendo comigo, né Sim Verde Você vai olhar na minha cara agora, irmãozão E falar a verdade Olha no fundo do olho Hã Você gosta daquilo ou não? Nem sei o que é isso É chá? Fala É chá Ah, ah, ah É maconheiro Raconheiro safado Cometeu o pé Mãe Tô brincando Isso é chá? Isso é chá? É chá, né, seu safado Caralho O que é isso, cara? Tá pensado? O que é isso, velho? Meu Deus Coringa deu um carro de presente pro seu pai ao vivo Pode ir lá, chamar ele Pode chamar, pode chamar Preparado? Preparado Pô, mas tem 11 minutos Tua era o tempo inteiro Esse lá que tá ruim demais Tá a ponta dos dois Conquista Que quem corre a... Pros dois, né Que eu acredito que... Flael Esse cara tem que ser demitido Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Oi, mãe Opa, abriu Opa, parece que abriu Peraí, peraí, peraí Que isso Parece que abriu aqui alguma coisa do nada Que isso Parece que abriu alguma coisa do nada Que isso Tá aparecendo? É fofo, é Queria fazer um desses pros meus pais, sim Mas que tá parecendo o caldeirão do Hulk, tá, velho Até a câmera parada assim, igualzinho, ó Igualzinho Lata velha Consertamos o seu carro Tá chegando em casa? Sai do celular, mulher Pelo amor de Deus São Paulo Você vai ser roubada Enfim Isso aqui tá idêntico à... Lata velha Caldeirão do Hulk Ó A câmera parada no ângulo certinho O carro assim, assim Meio, meia lua Parece que abriu Puta merda Ah, tá no Uber Então Parece que abriu alguma coisa Pelo amor de Deus Você tá no Uber E o Uber tá me escutando Falando Oi, Uber Se minha mãe não chegar viva Brincadeira Pois é, Liz Nossa Meu Deus Vai lá que é seu, meu irmão Puta merda Uhul Caralho Caralho Pai, eu coloco a câmera Que câmera é essa? É minha É sua, é sua Agora pega a câmera E dá um 360 no carro Pra gente ver como é que é Vazou a placa Vazou Não tem jeito Pode tirar Vai lá que vou fazer mais Nossa Vazou a placa Podia ter vazado Ai meu Deus Fudinho Ó Uhul Ninguém vai clonar Porra nenhuma aqui Meu chat não faz Essas coisas não Para de buzinar Caralho Oi, Afonso Ô, ele sabe Fazer a baliza E já sair fora Com o carro aí pra fora Tá sabendo Ele olhando Ai, que fofo Ah, mano Meu sonho é ser rica Igual o Tiringa Ai Coringa só vai se pecar na França Porque chamou ele pra França 3 É sério, véi Sério, mano O cara é dono de lá Ô, Tô duro Os caras quando ele entra em Scarfus Ele tem que ficar tipo recebendo ligação Se os caras podem entrar em serviço ou não Sete minutos Sete minutos Sete minutos O cara do pai dele É O cara tem um supermercado aí de casa Garagem e pizzaria Tô duro Sabe como é que ele vai Sabe como é que ele faz compra no supermercado? Como? Ele comprando Mas ele chega lá Ele passa tudo no caixa Ele passa também Aí ele bota Ele bota a digital, mano Só Tem um espaço no caixa Só pra digital dele Só pra digital dele? É Aí ele bota a digital O pior é É o Tô 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 duro Tô duro Acreditando nisso Calma no caixa Que conta a compra Porque é cashback, né Cashback Entendeu? Aí ele bota a digital e leva Que porra é essa, mano? Como será que é presentear o pai do SPK? Como será que é um... Um... Como é que fala? Um... Um... Ai É... Amigo oculto na família do SPK Porque todo mundo já tem tudo Como que deve ser? Ah, toma aqui uma camisa aqui da Lute Ah, toma aqui uma blusinha aqui, ó Da Louis Vuitton Olha aqui, ó Um sapato da... Foda-se Não sou rica Eu não conheço marcas de ricos Que foi a primeira vez que eu vi no minha vida Ele... Ele, tipo Teve uma vez que a gente foi no supermercado BH Live Pô, mano Minha digital... Aqui não colocaram o meu sistema de digital ainda É Ele passou a compra no... No... No caixinha Ele mostrou a identidade A mulher falou assim Não, tá tranquilo E ele ainda falou Não, tô sem dinheiro sacado Tem aí? Ela falou assim Toma Deu o dinheiro do caixa todo pra ele E foi embora Isso aí é mentira Não Pelo amor de Deus, né? Porra Inclusive ele vai fazer um festão em fevereiro Já... Já faz teu peixe, Carol Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não... Gente Se ele vai fazer um festão em fevereiro O que ele vai E faz lá Porque se eu chegar lá no meio de rir com uma pobre Eu vou ficar tipo assim Entendeu? Não vai dar certo Carol, não sai na rua Nem pra atravessar a rua Imagina pra ir pra BH Então Se eu for pra BH A Nara vai ter que ir comigo E ela vai ter que cuidar de mim Como se fosse minha mãe mesmo Não é webmãe Minha mãe mesmo Porque eu na rua É igual Uma criança Eu não sei fazer nada na rua Oportunidade de tirar foto com o famoso É Sim Sim Porém Né? Não vai dar certo É melhor eu ficar aqui mesmo, né? Assistindo Vendo os stories da rapaziada em live Fazendo um conteúdo Porque vai dar uma merda Se eu for falar Primeiro que eu acho que minha mãe nem vai deixar Quer dizer Eu acho que minha mãe deixa O problema é meu pai Entendeu? Ele vai falar a gente aqui Minha filha Carolina Deus é Não, aqui minha webfilha aqui Mas é só web, tá? Ah A minha webfilha aqui, ó 18 anos Ah Minha webfilha Porra Eu vou ficar lá no meio de rícola Do nada o Gustavo Lima passando Aí eu Puta que pariu Liguei Que eu tô bloqueado É muita raiva misturada Com Entendeu? Como é que Pô, o Gustavo Lima passando Eu vou perder a oportunidade de tirar foto com ele Não vou tirar foto Porque ele vai tá em família, né? Tô zoando Leva Sabe A pizza que ele pede lá na casa dele Tô zoando, porra O Gustavo Lima tem mais o que fazer Eu, hein Como é dele Ele escolhe o sabor, tá ligado? Tipo, ele bota o nome no sabor Um nome ele colocou SPK, CLB No outro É que tem uma pizza do SPK Isso é verdade Isso é verdade Eu lembro isso aí Coringa Coringa Gustavo Lima Vai ter uns cantores também De um vlog Se fizer vídeo Vai ficar famosa Deus é pai E aquela francesa Tá ligado? A francesa Será que alguém poderia me levar lá? Tipo, pra poder, tipo Ver Peraí Toduro, vamos voltar à sua realidade Do sapeca Ah, isso aqui eu vi Deixa eu pular Mano, eu queria muito, velho Tipo, e lá E vamos com a casa De uma grande grande É, tipo Teleporta a casa De aqui Ele sai de casa Pra tomar um ar O prédio do lado É de um tio, parece Do outro ali É um condomínio De ao céu aberto Né? Mano, esse cara é tipo Um Elon Musk Né? Um Elon Musk É um Elon Musk Essa força toda não Viado Cara, simplesmente Tem dinheiro Em BH E domina Eu vi umas fotos Ele com o Gustavo Lima Eu já falei Mano, esse cara é pica Pra estar com o Gustavo Você é louco O Gustavo ali O cara foi barrado No primeiro teste da França Aí eu falei Mano, não quero esse cara Mas é verdade Que o Gustavo Lima É só amigo Da família Ou o Gustavo Lima Realmente é primo Do SPK Tô tudo acreditando Impressionado Ai, ai, ai BH é do SPK Primo É primo mesmo? É amigo da família Uns falam que é primo Outros falam que é amigo Da família Eu nunca vou saber Tem que ser primo É, realmente Só amigo Os pais deles Ajudaram muito Ajudaram muito ele Mãe, pai dele Madrinhas Filhos Ah Caralho Ah, então é praticamente Da família já, né O cara perde de mim Aí ele veio No meu privado Falei, mano Rolézinho de helicóptero Top Falei, vamos ver, né Aí eu já coloquei ele na França Pra dar moral Aí eu fui Falei com ele Mano, deixa eu ver aí Você trocando tiro Aí pinou pra caramba Falei, pô Não vai dar Ele falou, ei Quer escarpas? Falei, então calma Mantive ele lá Entendeu? Falei com ele Mano, vai mantendo a resenha Pelo menos Pra gente conseguir, né Passar esse pano E o público não perceber Aí ele falou, não Fechou Aí teve uma guerrinha lá Ele prometeu um tanto de coisa Não fez nada Aí falei, pô Os cara já tá pedindo Pra você tomar PD Então ele faz live Tipo, por fazer mesmo, né Porque ele não precisa de live Ele não precisa de porra nenhuma Toduro Você não tá entendendo Isso aqui na resenha O Toduro, ele não tem a noção Do que é A vida do SPK, né A última vez que ele Que ele puxou a adicência Você viu os carrinhos Que o pai do Sapeca Deu pros filhos do Gustavo Lima? Não Ele tem muita consideração por isso Entendi O pagamento, né Tá, isso aqui Isso aqui eu já vi Isso aqui eu já vi Ai, mano Reação da Nabrisa com Dragona Chamando o Dila de Filho da... Que isso? Pessoal da B2 Mano, essa figurinha do Coringa Velho com essa cara Velho com essa cara Velho com essa cara Ela é minha? Sim Porque um dos meninos dele Estava com a gente Na hora que focaram o... Essa figurinha do Coringa Que essa cara não dá, velho Inclusive, você sabe como que aquele carro Foi parar comigo? Eu nem sabia que era teu, inclusive Você conhece alguma pessoa chamada Dilan? Esse filha de uma puta Foi lá na minha... Ah, é... Deixa eu só abrir o Instagram aqui da Bruna Blince Pra ver se derrubaram Deixa eu só ver Deixa eu só confirmar aqui Bruna... Bruna Blince, né? Não, pô, tá aqui Por incrível que pareça Tá vivo Caralho O Instagram dela tá... Tá vivo Fazendo filho da puta Pra cidade inteira Tá bom E aí fiz um evento de Natal e tal Ele foi lá tentar roubar meu R34 Na minha festa de Natal pra cidade A puta sou eu mesmo Só que eu vi ele também descendo do Tesla Só não fala assim, tá ligado assim Quando ele foi tentar roubar o R34 Eu pensei, meu R34 tá trancado Eu vou esconder o Tesla dele E pior que elas não podem erguer a voz e falar Tipo assim Porra, meu filho Como é que você tá chamando de filho da puta? Porque, né? A dragonda vem de arma Né? Então, tipo Não dá Na minha cabeça O Tesla era dele, entendeu? Então E o pessoal da Elemito tava com a gente também Nossa Vê esse Música 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 Música